Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer mais uma lembrancinha de Páscoa utilizando material reciclável. Eu vou estar utilizando aí um pote de margarina. Eu desenhei o coelhinho, fiz um molde, passei para o EVA. Se você não tem habilidade com desenho, não se preocupe. Eu vou deixar aqui abaixo do vídeo, aqui na descrição, um link aonde você vai encontrar alguns desenhos de coelhinho para você se inspirar aí, para fazer algo bem legal aí para a Páscoa. Passei tudo para o EVA, recortei. Usei também aí um EVA com glitter para fazer os detalhes. Agora a gente vai começar a montar. Outra coisa, eu teve algumas coisinhas aí que eu esqueci de cortar na hora. Mas vocês vão ver aí como que fica aí no finalzinho do vídeo, ele completinho. Vamos colar tudo. Gente, esse pote de margarina, para ficar branquinho, eu fui passando bombil com detergente e fui esfregando para tirar toda aquela tinta que fica no potinho, com a marca do produto. Agora vamos colar aí o pezinho. Os detalhes aí também, olha, da patinha, são pequenos círculos. Peguei aí uma sombra e passei aí nas bochechinhas para ficar bem encoradinha. Com uma canetinha preta aí eu vou fazer os detalhes do rostinho. Tchau. 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 Se vocês quiserem fazer esse desenho aí antes de colar, é mais fácil, né? Com certeza. Agora é só encher aí de guloseimas. Eu fiz também, gente, um massinho e fiz mais um detalhe aí na patinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já clique aí no gostei, se inscreva no canal se não for inscrito, deixe um comentário também. E tem mais outras dicas de Páscoa. Fique aí ligadinho. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.